Fala pessoal, a gente vai fazer uma série de tutoriais aí sobre a XR16, XR12, XR18, para que vocês aprendam a operar a mesa através do software. Essa que eu vou passar para vocês é a XR16, mas ela vai servir para vocês tanto operarem na XR16, como na XR18, como na XR18, como na XR12. O programa aqui vai ser o mesmo. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, inclusive, esse app que eu estou usando aqui, ele não é o original da XR. Eu não uso o original por quê? Porque ele tem algumas limitações, como esse aqui também tem, mas esse aqui ele é mais completo. A única coisa que eu sinto falta nesse aqui, e nessa versão grátis aqui a gente não tem, é a questão do botãozinho aqui de solo. A gente não tem a opçãozinha aqui para solar o canal. No original da XR a gente tem essa opção, mas também tem muitos outros recursos que aqui você vai encontrar nesse aqui, e não vai ter no outro. Eu vou fechar aqui, eu estou gravando minha tela aqui do celular, eu vou fechar aqui para que vocês possam ver qual é o aplicativo que eu uso. O aplicativo é esse aqui, vou marcar aqui com a caneta aqui para facilitar aqui para vocês. Pronto, o aplicativo que eu uso é esse aí, é o Mix Station XR. Ele é mais completo do que o próprio aplicativo da Berg. Então a gente vai fazer uma série de tutoriais, dicas rápidas para que vocês possam ter o melhor desempenho ao operar a mesa através do aplicativo, ok? Então, vamos começar aqui pelo canal 1 aqui. Como vocês estão vendo aqui, o meu canal aqui 1, aqui onde está, aqui onde eu estou circulando de azul aqui, ele está linkado, por isso que vocês estão vendo aqui, que ele está aqui em azul, o pan para o lado esquerdo, e o outro pan aqui em azul para o lado direito. Eu linkei ele, que eu uso nesses dois canais aqui, eu estou usando um condensador da Berg. Aí, como ele é duplo, que é o C2 da Berg, aí ele é linkado para fazer o LR, é dois microfones, eu faço o link nele para poder usar ele em estéreo. Então, pessoal, vamos começar logo a gente aprender a renomear um canal. A gente vai entrar aqui, deixa eu ver se eu tenho algum canal aqui limpo. Aqui, no momento, eu não tenho nenhum canal limpo, mas vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui esse canal aqui, esse canal aqui, está marcado aqui em azul, CD, a gente vai clicar em cima, segurar, aí como vocês veem aqui, o canal 10. Aí a gente tem três opções aqui, onde está aqui, deixa eu marcar aqui para facilitar aqui para vocês aqui. Onde está aqui, em azul aqui. Aqui a gente pode mudar a cor do canal, a gente aperta em cima, e a gente escolhe a cor que a gente quer colocar para o canal. Tanto você pode botar ele tudo fechado assim, a cor mais viva, como você pode botar somente a borda. Eu geralmente gosto de trabalhar assim, colocando só a borda. Eu deixo somente a borda e o nome em destaque no meio. Aí, por exemplo, vamos supor que aqui seja o seu canal. Vamos supor que aqui é o meu canal, né, Joe Ebson. Aí eu venho aqui, escolho a cor que eu quero. Vermelho, geralmente a gente usa para bateria, então vamos mudar a cor aqui. Vamos botar aqui um branco. Pronto, escolhi um branco aqui. Agora a gente vem aqui, nessa outra opção aqui, que é a sacada nova agora que ele disponibilizou, as figuras aqui, para a gente poder personalizar melhor o nosso canal. Então a gente aperta em cima e a gente tem várias figurinhas aqui. Microfone, peças de bateria, vocal, instrumentos. Como o meu, vamos supor aqui que é vocal. Então a gente vem aqui e coloca um microfone. Então vamos colocar um microfone aqui, sem fio. Pronto, e aqui no lado aqui, logo mais aqui ao lado aqui, a gente tem a opção de a gente renomear o canal. Então a gente aperta em cima também. E aqui a gente coloca o nome no canal. Vou botar meu nome aqui. Pronto, feito isso, dá um concluído. Pronto, já está aqui. A gente vai voltar lá. Como vocês estão vendo aqui, está aqui. Canal 10 aqui com o meu nome. O meu nome, com a figurinha aqui do microfone, o íconezinho, né? E a cor, que eu deixei em branco mesmo. Então, isso é a primeira dica para vocês aprender a configurar, personalizar o canal de vocês.